O Vaqueiro é herói do sertão, no seu cavalo ligeiro é campeão Na bravura que tem no coração de pegar touro brabo na caatinga Ele se ajeita na hora da partida e ajeita seus cores e seu chapéu Pede sempre uma força a Deus do céu que proteja ele e seu cavalo E a força divina é quem lhe dá coragem de ser um campeão E a força divina é quem lhe dá coragem de ser um campeão Quando o boi sai correndo no fechado e o vaqueiro ligeiro corre atrás Gão estrela e torcendo o pau pra trás e o cavalo não perde seu asseio Sai quebrando espinhos de pacheiros, pula a grota numa velocidade E assim puxa o boi com sua coragem, bota a corda, carete e o filinho Como é bom essa vida de vaqueiro, eu me sinto feliz até demais Como é bom essa vida de vaqueiro, eu me sinto feliz até demais Se não tem a coragem no seu peito, não invente de ser um campeão Não desonre as peneiras e o jipão Guarda peito a espora e o chicote Porque Deus não lhe deu um corpo Obrigado Obrigado.